Música Dia ensolarado na capital paranaense e os curitibanos, é lógico, estão curtindo os parques da cidade, em especial o Parque Barigui, o preferido aqui da nossa capital. Bom gente, olha só, hoje eu vou mostrar para você aqui no parque, é lógico, pessoas fazendo exercício, conversando, passeando, mas principalmente um programa que eu acho sensacional, incentivo aqui com as crianças a entenderem a necessidade da prática dos exercícios, da atividade física. É a Companhia Atlética preparando futuras gerações. Dá uma olhada. Um sábado com muito sol em Curitiba e é lógico que é programa maravilhoso e de curitibano você tem que vir para o parque, fazer atividades físicas, passear. E é por isso que hoje está aqui uma grande equipe da Companhia Atlética, um projeto muito bacana, ou seja, interação entre os pais e filhos, incentivando os filhos, as crianças a praticar exercícios ou fazer atividades físicas. Isabela, um projeto bacana, parabéns a toda a equipe da Companhia Atlética. Primeiramente obrigada, né? O que a gente quer hoje realmente é incentivar a família a fazer exercício junto. Então, com esse dia lindo, esse som maravilhoso, vamos vir para o parque correr. O nosso projeto para o CEA para o ano que vem é levar as crianças para a corrida. A gente começou esse ano devagarinho e ano que vem a gente vai levar as crianças para a corrida. Por isso esse projeto hoje é trazer os pais para incentivar as crianças a começar a correr. E assim as crianças já trazem os pais também para mais atividades. Que hoje, além da corrida, a gente vai ter um passeio de cangu, com o hop e as botinhas que pulam. E o slackline, a fita de equilíbrio. Aí o desafio é para os pais. E aí E aí E aí